Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Aqui é o pastor Evani Vieira. Você adquiriu o curso Como Ter um Casamento de Sucesso. Dicas para ser uma esposa sábia. Esse curso é especificamente para as irmãs, evidentemente, mas os irmãos também podem adquirir para poder ensinar às suas esposas algumas regras, algumas dicas, alguns conceitos para ter um casamento de sucesso. Vamos ao índice, então? Vamos ver o que a gente vai estudar nesse curso interessante, onde após esse curso, as irmãs, as mulheres de Deus serão outras, vão ser aí dedicadas, vão dar lugar ao Espírito Santo, vai consertar aquilo que está errado, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa toda. É em cima disso, desse versículo, dessa ideia, que nós vamos fazer esse curso. Vamos ao índice? No módulo 1, nós vamos estudar a vida espiritual da mulher de Deus. E nesse módulo, vão ter quatro aulas. Então, nós vamos estudar orando todos os dias, como é o jejum da mulher casada, a leitura bíblica, a frequência à igreja, explicar aí algumas dicas para você aí conseguir ter uma vida espiritual de sucesso. No segundo módulo, nós vamos aprender o dia a dia dentro de casa da mulher de Deus. Na quinta aula, mantendo a casa arrumada e limpa, o diálogo diário com o marido na sexta aula, na sétima, o lazer do casal, na oitava, a submissão feminina. Já no módulo 3, nós vamos aprender a criação dos filhos, o diálogo com os filhos, a disciplina dos filhos. No módulo 4, nós vamos aprender o relacionamento com os familiares do marido. Décima primeira aula, como lidar com a sogra e como se portar nas festas familiares. Já no módulo 5, nós vamos falar sobre o casal amaseado, o casal juntado, e a gente vai explicar que tem que regularizar a situação. No módulo 6, nós vamos aprender a vida financeira do casal, quem controla as finanças e dicas para a vida financeira do casal. Já no módulo 7, a vida íntima, sexual do casal. Nós vamos aprender muitas coisas. A relação sexual com o marido ímpio é a relação sexual com o marido cristão. Como funciona? Melhor que isso, para poder explicar para as irmãs, é o homem. Porque eu entendo a cabeça de homem, então fica muito mais fácil explicar para vocês do que o meu irmão. Então vamos lá, outro módulo. O módulo 8, a saúde da mulher de Deus. A visita periódica ao médico e a depressão feminina. Como lidar com isso? No módulo 9, nós vamos estudar 5 mulheres da Bíblia. 3 mulheres boas, Sara, Esther e Maria. E 3 mulheres ruins, a mulher de Ló e Jezabel. Depois, no módulo 10, nós vamos estudar o temperamento do marido. Nós vamos explicar como que haja um marido colérico, como que haja um marido sanguíneo, melancólico, fleumático. Vai ser muito interessante. No módulo 11, como lidar com o marido desviado, que é uma luta de muitas irmãs. Como lidar? Nós vamos explicar como lidar com ele. No módulo 12, a fidelidade do casal. Dicas para ser fiel à vida toda e como lidar com a traição do marido. Depois que ele praia, o que fazer? Módulo 13, a oração para o casamento. Nós vamos orar para quebrar todo o mal. Se tiver alguma macumba, algum feitiço, inveja, obras de feitiçaria, nós vamos orar forte no final do curso, para que Deus quebre todo o mal no seu casamento. Vamos então entrar no módulo 1, a vida espiritual da mulher de Deus. Vamos entrar agora na primeira aula. A primeira aula é orando todos os dias. Sim, você deve orar para que Satanás não entre no seu casamento e destrua tudo que você tem. Porque você, se estiver conversando comigo aqui agora, você está prestando atenção nesse curso. Você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, irmã? Então você tem que entregar. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora. Se você é uma pessoa que não serve a Jesus, serve outras entidades, serve outros espíritos, fica difícil fazer oração. A oração funciona quando nós oramos no nome de Jesus e a gente entregou a vida a Ele. Então a primeira coisa que você faz antes de começar esse curso. entregue a sua vida ao Senhor Jesus, só a Ele, só a Ele. Só adore a Ele, só busque a Ele. Ele é suficiente para resolver os seus problemas, tanto de casamento, quanto financeiro, quanto psicológico. Jesus é a solução para tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aí depois, se você entregar a sua vida a Jesus, você ora todos os dias por você, mas ora também todos os dias pelo seu casamento. Seu marido sendo crente, sendo ímpio, sendo desviado, sendo cachaceiro, traficante, não muda nada. Você pega a foto dele, a foto de você ir junto e ora todo dia antes de dormir. Mas todo dia da sua vida mesmo. Porque se está bom, o inimigo pode entrar para atrapalhar. E se está ruim, Deus pode melhorar. Atos 16, 31. Está escrito assim. Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É através da oração, do crer na oração, é que Deus salva o marido, Deus salva os filhos, Deus salva a parentela toda. Deus quer salvar a sua casa toda, mas para isso você deve orar todos os dias. Uma outra coisa, se você puder, você ore todos os dias com o seu esposo. Se ele for cristão, claro. Tem esposo, marido, que mesmo ele não sendo cristão, ele aceita orar com a mulher. Esses dias aconteceu, uma irmã falou assim, meu marido aceitou orar comigo, mas ele nem é cristão, mas ele aceitou. Pode acontecer, que bom, né? E aí se você orar junto com ele, as barreiras vão cair. Deus vai te dar sabedoria para orar com ele, porque tem que orar com sabedoria para o marido que é ímpio. Orando, dando as mãos para ele, para que Deus faça a grande obra. Vamos meditar em Efésios 6.13, porque o nosso curso é todo voltado para a palavra de Deus. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Vamos lá, Efésios 6.13 está escrito assim, Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Está vendo? A gente deve tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau. Existe o dia mau. Existe o dia que você, irmã, está tranquilo dentro de casa, seu casamento está bom, mas daqui a pouco seu marido chega violento. Seu marido chega bêbado, sendo que nunca bebeu. Seu marido chega drogado. Você ouve assuntos e fofocas que o seu marido está com outra. Existe o dia mau. E a gente tem que se revestir. E nada melhor do que orar junto com o marido se ele deixar, para que Deus quebre as barreiras. Se ele não orar, Deus vai te dar vitória a si mesmo, tá bom? O importante é você orar, com ele ou sem ele. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, é quando você fizer a sua oração, você confiar totalmente no que você orou, e não confiar no seu marido. Aí quando ela acaba de orar, ela vai oprimir o marido. E aí amor, vai trocar ou não vai? Aí o marido fala, amor, eu não tenho dinheiro. É, mas você não me ama. Você não orou, irmão? Você orou, você confia no Senhor. Aí o marido diz que não vai trocar, e você fica oprimindo ele. Você não está confiando em Deus. Você está confiando no seu marido. Isso é fé errada, isso é idolatria. Deus não vai operar em cima disso. Depois que você fizer a sua oração, seja qual for, acredite que Deus ouviu, e Deus vai dar uma direção. Não fica forçando o seu marido a fazer uma coisa que só Deus pode fazer. Vamos lá, Salmo 118, versículo 8. Está escrito assim, É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Está vendo? Refugie-se em Deus. E para de confiar no homem, porque o homem não tem nada para te passar. Outra coisa, se você é uma mulher de Deus e o seu marido também é um homem de Deus, você fica orando, orando para Deus abençoar o seu marido, e depois Deus começa a usar o seu marido na mensagem, em visita, aí você tenta impedir a obra do seu marido. Aí não adianta você orar, né? Você ora para ele ser uma bênção. Quando ele é uma bênção, você começa a atacá-lo ou impedi-lo de ir na igreja. Eu já vi muitas coisas, irmãos. Eu tenho 23 anos de fé e terapia para casais. Nesses anos todos, eu já vi cada coisa. Eu vi irmãs orarem para o marido se converter, e quando o marido entra na igreja e começa a fazer visita, começa a pregar, a mulher fala, onde você está indo? Nem sei quem, nem sei quem lá. Ah, estraga tudo. Tem gente que vai, conquista a vitória, depois estraga tudo. Vamos ler Mateus 26, 41. Está escrito assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Que tentação é essa? Tentação da manipulação, do ciúme excessivo, à base de nada. O marido nem deu sinal de que está traindo nem nada. A mulher está ali oprimindo, mexendo no celular. Aí o marido não aguenta e pode até desviar. Então cuidado, não atrapalhe a obra espiritual do seu marido. Deixe o Espírito de Deus usar o seu marido para ele ser uma benção e não te dar dor de cabeça. Bem? Outra coisa, tem muita mulher de Deus que ora, cumpriu o que eu estou falando aqui nessa primeira aula. Ora muito, busca a Deus. Ah, só que não tem tempo para o marido nem para os filhos. Só fica o dia inteiro orando e fazendo visita. Está errado, irmã. Você deve dar tempo para o seu marido e para os seus filhos. A vida não é só oração. Tem mulher que não ora nada, mas tem mulher que ora tanto que nem faz comida, nem varre casa, nem dá atenção ao marido. O marido quer conversar, vai, peraí, peraí, amor, que eu tenho que fazer uma oração. Peraí que eu tenho que ler a Bíblia. Entendi, tem tempo para tudo na Terra. Tem tempo para buscar Deus, tem tempo para entregar-se ao seu marido, o tempo ao marido e aos filhos. Tem filho que fica jogado, o filho está chorando, ninguém sabe. O filho está com depressão, a mãe nem prestou atenção, que só fica em oração. A vida não é assim, não. Nós temos que orar, sim, mas temos que dar tempo para a nossa família também. Vamos meditar um texto? Está escrito assim, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. É um dos versículos mais conhecidos para as irmãs, né? Se a mulher for sábia, a casa dela vai ser uma bênção, mas se ela for tola, ela mesmo vai destruir com as próprias mãos. E como é que ela destrói? Com esses comportamentos que eu estou dizendo aqui. De não dar tempo para o marido, aí o marido acaba dando atenção para outra pessoa. Não dar tempo para os filhos, e os filhos ficam dando atenção para os traficantes, para as prostitutas. Então vamos vigiar. Outra coisa é, interceda pelo seu marido a vida toda. Eu já falei hoje, ele estando bem, estando mal, interceda por ele. Ah não, a pessoa diz, meu marido não precisa de oração, não, porque ele está fogo puro. Não, todo mundo precisa de oração todos os dias. Vamos lá o texto que diz, em 1 Tessalonicenses 5, 17, está escrito assim, Orai sem cessar. Está vendo? Orai sem cessar, sem parar. Então orar todo o tempo, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula, onde a gente ensinou técnicas para você manter a sua vida de oração e de vigilância dentro de casa. E daqui a pouco nós vamos entrar na nossa segunda aula. Na nossa segunda aula nós vamos explicar como é o jejum da mulher casada, como ela jejua. E se o marido impede ela de jejuar, como é que funciona? Vai ser muito interessante. Te espero até daqui a pouco.